Bom dia, bom dia, dia 6 de janeiro de 2019 Hoje tem aniversariante nessa casa e eu tô falando baixo porque ele tá dormindo, por quê? Porque acabei de preparar um café da manhã pra ele, sim, eu estou com esta cara de quem acordou agora Porque sim, eu acordei agora, né gente? Olha esta cara Só coloquei um vestido, né, pra ela aparecer de pijama aqui porque vocês não merecem E olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, preparei um cafezinho pra ele aqui, bem simples Com coisinhas que eu já tinha aqui em casa E aqui tá o presente dele, são dois presentes que ele queria muito E agora eu vou lá acordar ele, eu ia acordar as crianças pra me ajudar Mas tá cedo ainda, deixa eles dormirem hoje é domingo, né? E aí o que acontece? O café da manhã vai ser esse bem simples Mas eu vou preparar um almoço bem especial pra eles Vou ouvir alguns amigos nossos E aí a gente vai comemorar do jeito que ele merece, né? Já comprei o bolo ontem, depois eu mostro tudo pra vocês Então vamos lá acordar ele Bom dia, bom dia pra quem eu vim acordar e já estava acordado Olha o seu presente Eita, Jesus Vim acordar ele e ele já estava acordado, hein? É grande, hein? É grande, baby Eita Eita, Deus O que será? Essas alturas o café já esfriou, já Você tem que ficar dormindo no dia do seu aniversário Porque a gente vai fazer uma surpresa, né? O que foi que você está fazendo aí? O toque? São dois, hein? São dois? São dois Mostra aqui, né? Um livro que eu não sei nem quem é, mas ele queria esse livro, gente Sermões de Spurgeon Os maridos aí que pregam nas igrejas vão saber Ele está estudando a palavra E ele queria esse livro Eita Gostou? Opa É chique, né? Capa dura Outro nível É pesado, hein? É uma caixa de ouro Caixa de bumbum? Opa Opa Eita, Jesus Já estou nesse nível? Olha Já estou nesse nível, né? A Bíblia do pregador pentecostal Estou profetizando a sua vida, hein? Ô, Jesus Glória Receba Ó, vem numa caixinha Que chique, hein? Vamos abrir, ó Esse presente é pra você ficar crente mesmo, entendeu? Você nem pensar em olhar pra trás, entendeu? Meu Deus Nem abrir o livro, ó Abri o livro, né? Também Não Tem que abrir, tem o saquinho Pesado, hein? Olha Se a caixa é pesada, bichinha Eita, Jesus A bicha é pesada Ele ganhou outro presente também do irmão dele Eu já mostro pra vocês Olha 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 quem acordou Fiz café da manhã pro papai na cama Mas eu cheguei aqui Ele tava acordado Se sem vergonha Nem ficou dormindo Pra esperar o café da manhã Vai dar feliz aniversário pra ele? É um lindo aniversário, pai Obrigado Olha Pega ali o celular do papai Deixa eu mostrar aqui o presente que ele ganhou também do irmão dele Tira da capinha aí Olha, gente Ganha do irmão dele, ó Tá até sujo Peraí, deixa eu limpar aqui Tô cheio de mão Ó Tão bonitinho Fininho Esse foi o presente do irmão dele Esse foi o presente do irmão dele Ele merece Ele merece Tá apanhando aí do saquinho? Vou Capador, hein Deixa eu ver É chique? Capador, é Deixa eu ver se é bem extensa a leitura dele É a letrinha pequenininha, tu vai ter que ler, hein? É É a letrinha Mais tarde eu mostro pra vocês o nosso almoço O que que eu vou fazer de especial pra ele O bolo que eu comprei pra ele Tá lá na minha mãe E é isso, né? Vamos que vamos Porque o importante da vida é ser feliz Ele completa aí mais um ano de vida Quem quiser saber quantos anos ele tá completando Pode falar, amor Pode, né? Oi Vinte e cinco Vinte e cinco? Ô, meu Deus do céu Quarenta e dois, gente Ele é um jovem senhor de quarenta e dois anos E aí? Vamos começar o dia Bom dia pra vocês Continuem aqui nesse vlog E vamos que vamos Vamos mostrar aí o que a vida tem de melhor, tá bom? Agora sim, oficialmente bom dia Com uma cara melhor, né, gente? Deu um jeitinho aqui na Kutz Meu amor tá aqui Bom dia Feliz aniversário, meu amor Bom dia E vocês acham que é porque é aniversário dele Ele se livra de lavar louça? Nunca nessa vida Eu vou fazer o almoço pra ele Ele vai lavar louça Que em casa tem uma regra Quem cozinha não lava louça, né, meu bem? É porque eu não sei fazer arroz É porque você só sabe fazer miojo, né? É É verdade E agora eu vou prender o cabelo, né? Já tô aqui com a Xuxinha Vou descer lá pra minha mãe Pra vocês sabem, né? Que quando tem que fazer alguma comida maior, assim Eu sempre cozinho lá na casa dela Aí o almoço também vai ser junto com ela, né? E aí eu vou lá, tá, meu bem? Daqui a pouco você vai lá, tá? E eu vou lá começar a fazer o almoço Depois eu mostro pra vocês Fica aí com a gente Bom, pessoal, já estamos bem adiantadas aqui Eu e minha mãe, ó Uma equipe fora de série, ó O frango já tá aqui Já vou colocar no forno, ó Temperadinho Ali o Clayton já cortou o queijo Pra gente salpicar aqui em cima do nhoque O molho do nhoque já tá pronto E vamos fazer também um tender Sim! Comemos tender fora de Natal, gente Fica uma delícia, né? Então vai ter frango E ali eu vou colocar o arroz branco E esse vai ser o nosso almoço Então depois quando tiver tudo pronto, concluído Eu mostro pra vocês Eu não tô mostrando passo a passo Porque já são 11h30 e eu marquei meio-dia Porque como hoje é domingo, hoje tem culto Então a gente tem que marcar um pouco mais cedo Pra poder ter tempo de aproveitar mais tempo Nossa, ter tempo de aproveitar mais tempo Vocês entenderam, né? E aí eu vou finalizar Quando eu tiver aqui tudo pronto com a mesma posta Eu mostro pra vocês Bom, amores Já fiz aqui, deixa eu baixar aqui, né? Fim, a mãe comprou a vitrola Deixa eu mostrar pra vocês Eu mostrei lá no Instagram, ó A minha mãe comprou uma vitrola E agora ela tá aqui ouvindo os... Os CDs de vinil dela Da época que eu era criança, ó Shirley Carvalhais Que é evangélico, vai saber E olha que linda, gente Quem quiser saber Ela comprou lá na Livraria Curitiba Lá no Shopping Aricanduva, tá? Aí... É... A gente achou lá e na internet E aí vocês dão uma pesquisadinha lá A questão de preço Dá uma ligadinha lá Porque... Ela tava em promoção Pode ser que já saia da promoção, tá? Então é isso, gente Já fiz aqui os nhoques Ela fala... Fala bom dia Que a senhora não falou bom dia ainda Não, bom dia Ela tá lidando Fazendo uma cirurgia No papel alumínio Que eu fiz macaca Aí eu fiz aqui, ó O nhoque, né? Aí o frango E o tender já tá assando E já tá quase tudo pronto Daqui a pouco o pessoal chega Vamos almoçar e curtir muito Olha que delícia Hummm Bom, já começa a nascer Uma mesa posta Embora ele não seja flamenguista Ele seja palmeirense A mesa de hoje vai ser Uma mesa vermelha Como aquela temática Que eu sempre falo pra vocês Uma mesa simples Com copos Hoje não será taça Olha que lindo esse copo Tudo aqui que eu tô usando, gente É da minha mãe, tá? Esse jogo de jantar Que a gente comprou lá em Porto Ferreira Esses copos ela comprou na Nease Esse faqueiro não sei E eu ainda tô fazendo aqui, ó E vai combinar aqui com a cozinha dela, ó Então essa vai ser nossa mesa de hoje Fiz uma mesa com toalha de mesa, tá? Não vamos colocar suplá Nem jogo americano É bem simples É mais uma proposta aí de mesa pra vocês Lembrando, gente Que eu não sou especialista em mesa posta Eu não tô aqui pra ensinar a teoria certa, né? Pra isso já tem as meninas aí no YouTube Eu respeito muito o trabalho dela Principalmente o da Ju, né? Mas eu faço mesas de acordo com o meu bolso O que eu tenho na minha casa E dando ideias pra vocês E dando ideias pra vocês de coisas que vocês podem fazer Com as coisas da casa de vocês, tá? Então, por favor, não fiquem bravas comigo Ai, poxa, não é assim Se você fizesse assim Gente, eu tô usando o que eu tenho na minha casa E tentando passar isso pra vocês Que vocês podem usar o que tem na casinha de vocês também, tá bom? Então, quando estiver tudo prontinho aqui Eu volto falar com vocês Pronto Tá tudo pronto Pronto Vamos tomar tudo ainda O melhor refrigerante da vida E tá tudo pronto a comida aqui, ó Ó O dengue, ó Mesmo jeitinho que eu assei no Natal, tá, gente? Mesma receita Quem não assistiu o vídeo Natal não Não é ano novo Vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês Foram gostar também de ter receita no canal E o nhoque é só comprar pronto Pôr o molho, o queijo e tá pronto Então não precisa ter receita, não E agora vamos comer Olha Fala oi Pratão de pedreiro dele Bom, gente Depois de 92 horas e 52 minutos Estou de volta Agora pronta Para ir pra igreja Então, ó Filha, mostra aqui o look da mamãe Olha aqui, ó Mostra aqui o look da mamãe Ele agora desce Mostra o sapato Viu, gente? Esse que é o meu look A minha câmera A minha câmera A minha câmera Mostrou pra vocês Então eu vou pra igreja agora E lá eu mostro mais um pouquinho De como vai ser, ó Fiz uma make bem leve Batonzão, hein? Bora com a gente Vim para adorar-te Vim para gostar-te Vim para dizer-te É o meu look da mamãe Eu sou totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Parabéns O que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cantigo Ao que se aceitar Sobre o trono do céu Só um tempo Eu sou muito A sua vida Amor e torre Nos partilher E счete Amor e torre É caro do céu Amor e torre O mundo está me dando a minha história Que ela não tinha dor A cruz foi em mim, seu amor O maravilloso está me dando a minha história Ele assinou na obra que sobeu Nasce na cor e já resumindo meu Deus Que dou-me a minha boa, o Senhor, que Deus amador Que dou-me a fé, o Senhor, que Deus amador Que dou-me a fé, o Senhor, que Deus amador Que dou-me a fé, o Senhor, que Deus amador Com sua glória Nós somos só engraçados, né? Muita gente espera virar um ano Pra gente mudar a nossa conduta Mudar de vida Mas eu vim, eu vim ouvindo algumas coisas E lá na sede está tendo uma campanha Sobre o extraordinário de Deus E esses dias eu estava falando com o Gui E eu falei pra ele, pra gente viver algo novo Nós temos que mudar A mudança, ela bate de nós Nessa noite não sei como você adentrou na paz do Senhor Não sei qual foi a promessa que você fez pra Deus Mas que a sua maior promessa, Senhor, como a minha foi Senhor, que eu possa ser aquilo que o Senhor tem pra mim A vida nas Tuas mãos Que eu possa ser aquilo que o Senhor decidiu que eu fosse sobre a paz da Terra Nessa noite o Senhor vai estar aqui para ouvir as vossas promessas Ele vai estar aqui para nos lembrar da promessa que Ele fez ao Teu povo sobre a paz da Terra Eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro de números E por intermédio de Jesus lembrar aquilo que Ele prometeu a Ti Muitos têm promessas aqui E sabe o que fizeram com as promessas? Enterraram Por medo Por falta de fé, muitas vezes Por tanta frustração Por tanto desânimo Sabe quando parece que o negócio não vai, não vai? Mas o Senhor nessa noite tem estratégia pra nós Mas Ele não vai nos encarna Vai ter que batalhar Vai ter que conquistar Vai ter que lutar Vai ter que com o peito aberto Vai ter que buscar aquilo que Deus tem pra mim Pra tua vida também Que muitas vezes as pessoas acham Que ficando na rede tomando água de coco A vitória vem Se for propósito que Deus tem Mas nessa noite Deus está levantando uma igreja Amortalecida e perdida Pra palavra dele E palestra esforça de Tecnológico Porque eu estou contigo nesse negócio É a sua promessa da vida secular É a sua promessa profissional É a sua promessa do matrimônio É a sua promessa do sempre Jesus não falou que você ia gerar Se Ele falou vai gerar em pouco Estou ouvindo contar a história de carochinha Estou ouvindo falar o que Deus falou a falar Pode se preparar Porque a oportunidade vai chegar E você não vai ter uma força De dinheiro despreparado Mas Ele tem inglês, irmã Ângela Tenha também Mãe, mas eu não tenho dinheiro Vai para o Youtube Irmã Ângela, mas eu estou desempregado Vai para a internet Em nome de Jesus Irmã Ângela, vai em casa Ai, vai para a escola Vai para a casa do amigo Mas nessa noite Deus tem que nos reforçar E o meu atitude Vai, aleluia Seja a diferença Nessa noite Deus iniciou eu falando Para de olhar para as dificuldades Olha para o céu Olha para mim Que eu vou agir para a paz Conhecimento Hoje em dia quem é forte Não é quem tem bala na agulha Tem que ter, ó Intelecto Tem que saber chegar Tem que saber ter outra ideia Tem que saber conversar Tem que ser igual Paulo Se for falar com quem é fariseu Fale com o fariseu Se for falar com quem é fruto Fale com o ar fruto Agora vai me assumir Agora vai me achar Nessa noite Sabe o que eu vou falar? Ele vai te dar esse tempero Ele vai te dar Ele vai te dar Não é quem é fruto Não é quem é fruto Não é quem é fruto É uma situação Sabendo quem te fez a promessa E quando você desce Numa situação Na força do teu braço Quando a Bíblia diz Maldito o homem Que confia no homem É maldita a da Ângela Que confia na Sã É maldita a da Ângela Que confia na graça É maldita a da Ângela Que confia na Ângela Porque tem horas E se Jesus não tratar conosco A gente se sente Nessa noite Desce desse monte Desce dessa terra Desce mais creio Do que foi Que te fez a promessa Não com um olhar egoísta Mas com um olhar De como você é filho do rei Você pode dar Quem disse que não pode Dar o rei Pode ser um ano Da virada sim Nesse ano Está começando Muitas vezes Por algumas atitudes nossas Pensadas ou não pensadas Lá A gente toma na carne A gente perde um pouco A credibilidade Só de mim E essa irmã Já vai pregar de novo E estou pregando Minha vida não Estou pregando Palavra de Deus Que alimenta a tua vida E cura Para as tuas queridas Se você abriu em 2018 Deixou brejo 2019 Vem aí E Deus te revestindo De alguma idade e graça Mostrando que Ele é na tua frente E aquilo que sair da tua boca Vai ser verdade Nas mãos do Senhor Porque quem repousa sobre ti É o Espírito de Deus Quando o fim É uma progressão Legal Vai nascer Epa Pode parar Já deu Foi Deus Que me prometeu Ele prometeu Ele me garante vitória Mas não tem como acontecer E isso não é problema meu Isso é negócio do meu Deus A minha parte também É ser a palavra dele E fazer a vontade dele Que é um ano diferente Faça diferença Mude Vamos reclamar menos Vamos adorar mais Eu não vou falar Vamos abraçar mais Sabe por quê? Porque tem pessoas Que não abraçam com o braço Mas o olhar dela Te envolve Ninguém é perfeito aqui Todos somos padres Mas há uma terra Que manda a lei de mel Nos aguardando Lá é a perfeição E lá nós vamos morar Mas enquanto a gente Não chegar à perfeição E lá É ele Né, bonzinha Vamos fazer nosso corre aqui Direito A proposta vai chegar Na tua mão Diz o Senhor Eu não sei quem é E você vai lembrar Dessa palavra E você vai viver Esse momento com Deus Se você estiver A vida Meu conselho pra ti É que quando você sair Dessa casa de oração Chegue na tua casa Tome um banho Pola Porque isso que crente faz muito bem Porque tem fome Entra no teu quarto Pega um caderno velho Não precisa ser novo Se não tiver ajeita desse ano Né, irmão? Pega um caderno do passado Não tem problema Riz o ano Continua 2019 Escreve coisas na tua vida Que você precisa melhorar Cadê isso? Traz coração Perseverança Essa é a palavra Tu, porém Vai até o fim Pegou? Começou? Termina Não para no meio do caminho Deus não tem prazer no covarde Deus tem prazer naquele que é ousado Irmão, não consigo Fala pro papai Que ele vai te dar graça E a terra está com as portas abertas Pronta pra te receber Essa é a palavra do Senhor Glorifique e salve de único Oi, amores Chegamos do culto Deixei aí a palavra pra vocês, gente Às vezes eu quero cortar Mas tem tanta coisa linda Que Deus falou comigo Eu tenho certeza Que tem gente aí do outro lado Que precisa ouvir a voz de Deus Então, assim Quem não gosta de assistir a palavra A gente me perdoa Mas tem tanta gente que me pede Que é abençoado Que ouve E absorve Então, assim Por favor Se você não gosta Só dá uma puladinha Eu vou começar a deixar os tempos Assim, tipo Pra você pular Mas e se você gosta Que você seja abençoado Que Deus fale com vocês Assim como falou com a gente Lá na igreja hoje Uma bem-vindo Encerrar o vídeo comigo Porque ele tem um recadinho Com certeza Com certeza E venho aqui também agradecer A cada um Cada uma Cada um de vocês Que deixaram mensagem de carinho No canal da minha esposa Que ela decora aqui Pelo meu aniversário hoje Irmãos, note no que ela falou A idade é mentira São 18 anos 42 18 anos Amanhã eu vou tirar a minha carta Estava até agora Você vai renovar a sua carta De 50 anos atrás Tá maluco? Ó, não lembro Já ficou doido Já 42, né baby? 18 Então tá bom A perna E mais uns 15 anos Nos braços Nos braços, né? E é isso, gente A gente agradece Por vocês estarem aqui com a gente Por mais um vlog Cada pessoinha nova Que tá chegando aqui Que Deus abençoe Cada um de vocês Nossa família é isso Essa é a nossa realidade Então se você gosta de vídeo Assim De gente doida Gente real Gente maluca Né baby? Com certeza É a gente, né? Se você não quer que uma mais Apareça no vídeo Pode falar também Não, ele Não, falei Agora você vai começar a aparecer Mais, ainda mais Limpando a casa Pra esses maridos Que estão aí, ó Pegarem o exemplo E fazer também Tá bom? É isso aí, irmão Você não sabe É a madeira que fica Atrás da porta Atrás do que você não fizer É, mentira Cara, palhaço Brincadeira Que Deus abençoe Deixa o like do amor Se inscreve aqui no canal Lá no Instagram Gente, tem foto já De tudo que rolou aqui Então você já acompanha Lá em Tempo Real Né? Tá bom? Manda um beijo Um abraço Um beijo Deus abençoe E um beijo pra vocês Deus abençoe Cada um de vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau